Chama pra ver o Fantoni Peço, hora de saber como é que está a expectativa dos torcedores em Teoflotone com ele. Esse brasileiro camisa 10 que joga muito, Fantoni Peço. Boa tarde, gente, estamos de volta agora aqui da Praça Tiradentes. Praça Tiradentes, coração de Teoflotone, área central fechada, porque é aqui o ponto tradicional de comemorações da torcida brasileira, aliás, de todas as torcidas. Aqui, a preparação da equipe da Prefeitura nos últimos preparativos para o ambiente onde será colocado um telão para que os torcedores possam assistir os jogos da Copa. E depois dos jogos, em caso de vitória, tem também shows artísticos para que o pessoal possa extravasar a alegria. E Copa do Mundo, Nicomédias, é sempre um momento de alegria também, mas um momento de negócio também. Deixa eu perguntar aqui para a vendedora aqui, como é que está a animação da senhora para o jogo? Oh, meu filho, eu sou completamente animada, porque o Brasil é Brasil a vida inteira. E nós vamos ganhar, em nome de Jesus. E o placar? O placar vai ser um 5x0, pra mim. Mas só sabe contra quem que o Brasil vai jogar hoje? Ah, não importa. Brasil é Brasil, meu filho. Se tiver que ganhar verde e amarelo, é forte. Bom, aqui. O Brasil vai ganhar de quanto hoje? Esperando a hora. O Brasil vai ganhar de quanto hoje? 3x1. Mas só sabe contra quem o Brasil vai jogar? É, eu ainda não sei, não. Eu estou vendo, fala aí, mas não sei certeza de ver quem é, não. Está vendo, Nicomédias, a alegria das pessoas? Para o Brasil. Aí está certo. Não interessa contra quem o Brasil vai jogar, não. O importante é que o Brasil vai ganhar e a torcida aqui entre o Flotone está nesse clima, Nicomédias. Com a camisa verde e amarela. E, Nicomédias, uma coisa importante da gente chamar a atenção. Que os torcedores comemorem, mas com aquela moderação, ponderação, com respeito. Está aqui o Tavares, vem cá. Vem cá, vem cá lá aqui. Deixa eu ver aqui. Tavares, qual que é o placar do jogo hoje? Ô, moço, o placar vai ser 1x0. Um só? Só, está de bom tamanho. Mas você não está nem com a camisa verde e amarela? Não, não estou com a camisa verde e amarela, mas o meu coração é verde e amarelo. Ah, aí está certo. Está vendo, Nicomédias? Então, só voltando, aquele último detalhezinho aqui, Nicomédias, que os torcedores tenham moderação, ponderação, beba com moderação, extravasa a sua alegria, mas com respeito. E isso é importante. Primeiro jogo do Brasil na Copa hoje contra a Sérvia. É jogo duro, hein, Nicomédias? Esse placar de 1x0 aqui não é muito longe, não, tá? É aquele negócio. Não importa se é 1 ou 5. Marcou 1, ganhou o jogo, 3 pontos. É o que se espera, Nicomédias? Avisa a senhora que está com a vovuzela pequenininha aí, que já saiu o sorteio, Fantoni, é contra a Sérvia mesmo, está confirmado. Fala para ela aí que é o Brasil contra a Sérvia. Agora, os meninos estão pedindo aqui, Fantoni, se o Vitor Cui puder mostrar o Marmitex, acho que está na promoção. Então, manda entregar uns Marmitex para nós aqui, a primeira mulher que se entrevistou. Mão, são Marmitex aí. É, oi. Ah, tá, tá. Cadê o Marmitex da Dan? Já foi, já foi. Mas eu vou mandar entregar aí, viu? Ah, eu vou botar no correio, igual a camisa da Gisele. Igual a camisa da Gisele, como não tem portador, vai ser pelo correio, viu? Ó, o Marmitex já foi. Que Marmitex é esse que anda? Ó, o Marmitex já foi. Já foi levado, né? Obrigado, Fantoni. Beijo em Vitor Cui. Fala, Fantoni. Não, não, é só para lembrar que eu vou enviar o Marmitex pelo correio. Já que não tem ninguém para poder levar, igual a camisa da Gisele. Nós vamos enviar o Marmitex pelo correio para você. Você aprende rápido as coisas, Fantoni. Obrigado, bom jogo, boa comemoração para todos os da Fantoni aqui de Brasil, né?